Foi tudo muito rápido, entre o assalto e a polícia conseguir solucionar o crime. Cerca de 15 minutos, três elementos invadiram uma casa no conjunto Santa Rita. De lá, levaram pertences e também um carro da vítima. Foi então que a guarda municipal e a polícia militar começaram o trabalho. Primeiro, foi a guarda que conseguiu recuperar esse veículo aqui, que estava no quintal da casa e foi abandonado aqui próximo ao Jardim do Sol. Depois disso, com a ajuda do helicóptero, a polícia militar começou a fazer buscas aqui pela zona oeste da cidade. E foi no Jardim Nossa Senhora da Paz, na Rua Seringueira, que eles conseguiram localizar um dos bandidos. Isso porque ele estava com uma tornozeleira eletrônica e, através do rastreamento, ele foi localizado na residência. Tentou fugir, pulando pelos muros, também pelos telhados, mas com o helicóptero e também com as viaturas, a polícia conseguiu localizar o Nilson César Ferreira, de 19 anos, e prender ele. Na sequência, ele foi levado para a UPA, para depois ir para a central de flagrantes. Agora o indivíduo ali contido vai da investigação em cima dele de quem seriam os outros dois autores do fato.